Fala cabroeira, aqui fala Alain Pelegrino e eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal Cangaçologia, é no YouTube, viu? João Gomes de Lira Resumo biográfico do ex-soldado nazareno João Gomes de Lira, que atuou na luta contra o cangaceirismo e o banditismo durante as primeiras décadas do século passado. Esse aqui é o busto do tenente João Gomes de Lira. Ele nasceu e se criou numa fazenda de Nipap, cerca de seis quilômetros daqui. E ele fez um livro contando a história de Lampião, memórias de um soldado de volante que está aí sendo vendido. E ele viveu, entrou na polícia, ainda muito jovem, saiu daqui para perseguir Lampião na Bahia, onde era o comandante Manuel de Sousa Neto, Manuel Neto. E lá ainda teve um combate, depois disso, retornou a Pernambuco e foi fazer parte das forças de Davi Jurubeba, fez parte também da força do irmão dele, Manuel Lira, Manuel Gomes de Lira. E foi delegado em Afogado da Engazeira, Carnaíba, Tabira, foi comissário de Guaraci, Flores. E por onde ele passou só fez amizade, reformou-se, aí veio morar na terra dele, que é Nazaré, aqui onde nós estamos. E foi posto esse busto aí em homenagem a ele, por divulgar a história dos nossos parentes que combateram o Lampião. Bom, aí está um resumo da história do Tenente João Gomes de Lira, que é o meu pai. Casou-se com Gisele Amaral de Lira, teve 11 filhos e hoje nós aqui estamos olhando a esse busto, a essa obra-prima que aqui está. Muito obrigado e eu convido a todos que verem esse canal, que venham aqui nos visitar e saber da história do nosso lugar, que é rica. Nós temos aqui um potencial muito grande em história Lampiônica. Então, esperamos todos vocês e recebemos aqui todos de braços abertos para conversar e mostrar a realidade da história. que aqui praticamente foi que começou tudo entre as volantes e Lampião. Partiram aqui muitos volantes, cerca de 80 a 100 volantes daqui. E Lampião morou aqui próximo, no Poço do Negro, deu muito trabalho aqui na sua juventude. E, badernando mesmo, foi aí que começou a questão entre Ferreira e os Nazarenos. Morreu muitos aí, morreram 15. Por conta dessa divergência, mas, e tudo passou. Muito obrigado, Geraldo, e estamos aqui à sua disposição. Que venha o pessoal nos visitar, será um prazer. Obrigado. Que venha o pessoal nos visitar, será um prazer. Que venha o pessoal nos visitar, será um prazer. Que venha o pessoal nos visitar, será um prazer. Que venha o pessoal nos visitar, será um prazer. Legenda por Sônia Ruberti